Música de introdução Fala aí galera, aqui é Kevin Fario E galera sim, estamos aqui pra mais um vídeo de... Minecraft, galera, já peço logo nesse vídeo Vocês deixem o seu like pra mostrar se vocês gostam de Minecraft E se inscrevam no canal pra dar aquela porcina Galera, hoje estou aqui E galera, a gente vai ter que fazer muitas coisas em relação a alquimia No caso, primeiro eu vou ter que usar esse dry bark Pra fazer a made paper Esse papel aqui Pra você conseguir o dry bark Que vocês viram meu usando Vocês só precisam quebrar troncos caídos Vocês podem ver as vezes os troncos caídos Ao redor do mapa E você pode quebrar eles pra eles Se transformar em dry bark Aqui ó Paces, viram? Aqui ó Dry bark Dry bark Dry bark Ok Bom Agora sim galera Hora do show Eu preciso desse papel pra fazer um recurso aqui Uma coisa específica Que é isso aqui ó Usar a pele do Lurker Aquele 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 crocodilo E fazer Um Livro De Herb Lore Com esse livro eu posso fazer minhas anotações de alquimia Eu vou precisar disso Ok? Bom galera, a hora de continuar aqui A próxima etapa do experimento Galera, a gente vai precisar fazer uma Uma outra crafting station Depois que eu peguei Um pouco de Detrodist Um pouco de mais Detrodist Vou fazer esse alente aqui Essa coisa eu vou precisar Vai ser necessária Sim Tipo, muito necessária Então É Senhor, eu vou ser oficialmente necessária aqui Ok? Bom galera, agora vou continuar aqui o procedimento Ok galera, agora estamos ainda mais perto de poder começar os meus experimentos Eu vou precisar criar o item que eu vou usar no meu experimento Então Vejamos aqui o pesto Aqui, pesto Cadê o ingrediente que eu preciso Tem aqui Aqui, aqui O idolo do log Eu preciso desse tronco Coloca Beleza Vai Beleza Esse vai ser o primeiro ingrediente que eu preciso Beleza 74% Hora da verdade A gente A gente vai precisar Construir aqui Uma Uma Prisão Digamos assim Uma prisão Não é exatamente uma prisão Vou explicar tudo com calma Mas Só preciso de uma coisa Agora que eu tenho Isso aqui Eu preciso fazer Uma Eu preciso Usar essa base Então deixa eu recolher os itens E eu vou precisar fazer isso aqui Beleza Beleza Vai 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 Foi Jaula de Jaula de Jaula de Lagartixa Ok Eu preciso Eu preciso de uma lagartixa Pra Pra fazer o experimento Aqui ta nossa lagartixa galera Desculpa senhor lagartixa Você vai ser o teste Testa Ok Você pode ouvir a barriga do lagartixa tremendo e ele parece arrotar bastante Galera eu coletei mais materiais que eu precisei pra fazer esse experimento galera É o seguinte Vocês viram que eu usei um Mas Alguns itens tem mais de um uso Aqui ó Ele tem essência do estomago Parece que as escamas da lagartixa estão brilhando Estão brilhando mais ou menos Que a lagartixa está recuperando do ultimo experimento Tá certo Ok Então temos um tempo de cooldown Galera cada item aparentemente tem um aspecto Eu quero descobrir a maior parte deles Ou se puder todos né Se é possível Então É isso Então deixa eu esperar minha lagartixa recuperar Claro Que eu to conduzindo experimentos vão ser vivo também Ok Você nunca viu uma lagartixa mais tão saudável Ela está explodindo de energia Esse parece ser o ultimo aspecto restante desse item Ok Então galera A gente já zerou todos Os blocos de wood wood Mas outros blocos devem ter outros aspectos Outras coisas na verdade Então galera Hora de usar minha tesoura para pegar um monte de aspecto Vambora Aqui galera Retornei E antes de tudo Eu não estou com nenhuma coisa nova Porque eu preciso de fazer isso aqui ó Essa foi-se antes Que eu usei com valunite Um redwood hope E um palito de redwood Mas agora estou pronto galera Hora de caçar espetitos em tudo que é planta Vambora Ok galera Tenho mais coisas para conduzir experimentos agora E bom Deixa eu pegar só um pouco mais de folha aqui Eu explorei ao redor daqui Agora eu tenho mais ingredientes Isso inclui folhas Mistura folha para mim por favor Palito pode voltar para cá Eu não preciso de palito no momento Ok folha Eu posso dar folha para você O que você tem? Você pode ver que os músculos da lagartixa estão se mexendo incontrolavelmente Meu Deus ok A força é muito útil galera Aqui eu estou fazendo um monte de folha Ok beleza Cristal da vida galera Agora que eu percebi tem o cristal da vida aqui ó Misturei tudo Ok misturei tudo Vai Cogumelos também Eu coletei alguns cogumelos galera Ok Beleza Eu estou fazendo esses experimentos Porque é um deles É um dos itens que eu preciso para invocar um bicho Um desses aspectos Só que eu não sei qual né Não dá para saber Eu estou fazendo experimentos até que eu consiga o que eu preciso Ok Ok O O A lagartixa está mordendo A boa noite A noite não na verdade Aquele período que estava tudo escuro Ok Folhas É assim que você coleta galera Você só passa foice Só passa foice aqui Vem Musgo Ok Me dá musgo Ok É incrível Cada coisa que eu tenho aqui é um elemento diferente Imagina isso Imagina isso Ok Folha Ok Parece que a lagartixa está brilhando um pouco Beleza Deixa eu ver os meus registros aqui Listas de ingredientes Ok Elixires Ok Ingredientes Musculos Ok Ground Withwood Galera aqui ó Cada um dos elementos Cada uma das coisas Aqui ó Os aspectos De onde eles são encontrados Galera Eu vou usar muito isso Mas muito Ok Meu Deus Ótimo galera Ótimo Vai Ok Esse é o ultimo que eu precisava Como não vou precisar mais Eu vou Descartar aqui Onde é que eu posso descartar Ainda é folha Então não preciso me preocupar com Com isso se tornando lixo Ok Ah Eu estou envenenado Deixa eu acender as tochas de novo Por causa que a chuva apagou elas Galera Isso ainda vai servir também Mas eu primeiro preciso descobrir Os aspectos Primeiro Musgo Vai Musgo Ok Eu vou testar Pitcher Plant Vai Parece O olho O olho O lagarto Ficou Vazio Como se ele não estivesse respondendo para nada Ok O que foi isso? Deixa eu ver agora O windows Mountains Gound Ground Ground ار experimentos, aí eu vou experimentar só um pouco com cada uma delas e depois vou soltar, beleza acho que vai tá tudo bem né, ok, brilhando, beleza, isso tem algum elemento? tem, na verdade tem algum aspecto provavelmente, beleza, eu já colhi isso, não importa ok, mistura, que ainda tá se recuperando, beleza, o volar pedra, ok, meu morcego ali, que ainda tá se recuperando parece que ele tá demorando mais pra se recuperar cada experimento, ok, ele está saudável agora, beleza, que bom mistura aí, ok, misturando, beleza galera, cada elemento, cada coisa é muito, é muito empolgante galera, cada coisa aqui, a gente, cada experimento, cada descoberta, alguma coisa nova galera, o cristal da vida tá morrendo aqui, eu vou precisar desses recursos depois, tipo, pesto pera, eu posso usar isso no animador? ok, eu posso animar isso aqui, aparentemente ok, deixa quieto, deixa eu meter aqui de novo, beleza, mete você aqui de novo, beleza, depois eu vejo isso agora, cat tail, ok, a lagartixa sumiu, a lagartixa evaporou, o que que era isso? corrupção, aqui eu vou precisar de uma outra lagartixa parece que a lagartixa evaporou, galera, arranjei duas lagartixas, uma no baú e outra pra substituir a outra aqui, que vocês podem ver ok, então, hora de mais experimentos, inclusive, eu já usei um deles aqui, ó, eu descobri estômago na cat tail, ok, tá brilhando um pouco, em ends, ok, ordenades, tem ordenades aqui ok, continua sendo um ingrediente natural, eu acredito, pelo menos, então, se eu jogar na água, não tem problema, é planta ok, beleza, meu pastel ainda tá aqui, eu ainda não consegui nenhum ingrediente novo, porque eu estava meio ocupado em coletar mais lagartixas eu já guardei, inclusive, minha ferramenta ali, a ferramenta que eu usei para coletar as lagartixas, minha rede de captura está guardada beleza, posso usar o volarpad? ok, musculo, ainda tem mais, ok, eu preciso de um volarpad, eu sei onde é que tem ok, caiu, meu deus, caiu, que me dá o que é isso, folha? é só folha? é só folha, então, não me serve ok, a minha lava, minha lava, meu deus, a minha lava ficou nessa caverna, desde aquela vez, meu deus, galera minha lava, com saudade da minha lava, será que eu consigo? posso, beleza salvei minha lava, recuperei minha lava, ok, boa me dá isso aqui, talvez eu consiga transformar em elemento, então, ok, 4, já é bastante ok, beleza, boa galera, eu recuperei minha lava, eu tinha esquecido completamente o dia que eu tinha deixado minha lava, e por isso eu não voltei para pegar ela mas galera, agora eu achei minha lava, acidentalmente, um acidente feliz, mas ok, né, fico feliz de cometer esse acidente vai, dentro da minha bota, ok, pronto, esqueci da minha bota completamente também, mas pelo menos é só eu abrir meu inventário que eu já volto até lá, então não tem problema ok, é só seguir as tochas apagadas, eu ainda consigo ver as minhas tochas mesmo que estejam apagadas ok, deixa eu ver, ok, vou lá, pede, aqui, na verdade, eu preciso espremer aqui, vai, espreme, beleza, está espremendo aqui ó, o que que é, aqui, músculo, beleza está, então, energia, beleza, esse aqui já foi o último, então, deixa eu pegar isso aqui aqui, é verdade, beleza, 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 aqui, já sei onde é que eu posso colocar lava, minha amiga, ocupe este lugar aqui, você vai servir como lixo porque, galera, não tem mais nenhuma função, tá, a lava não serve pra alquimia, então eu só vou usar ela como lixo mesmo ok, ela me serviu como uma tocha antes, né, ela me serviu muita coisa, pra ser sincero round neto, ok ok, corrupção, aparentemente, ok, lixem, espreme o lixem aí, por favor ok, espero que o alagartista se recupere eu tenho outra pra fazer experimentos depois, né, pra conduzir os meus experimentos sapo não, acho que sapo não tem elemento, né, porque um sapo teria um elemento só coisa, pelo que eu pesquisei, só coisas na natureza, plantas, tem na verdade, né sapo é coisa na natureza porque é animal, então, né, não faria muito sentido essa descrição ok, ainda tem mais, mas eu não tenho mais nenhum outro restante pra eu poder conduzir meus experimentos experimentos, infelizmente, então, é beleza, black hat, macho, cogumelo, ok, galera, esses experimentos estão dando bastante resultado bom pelo menos no meu ponto de vista, porque aí se eu descobrir todos, ou a maior parte pelo menos eu já vou saber qual, qual eu posso fazer qualquer coisa, ok, beleza, ele já se recuperou ok void, isso também tem void, ok, void ahm, ok, você, então, planta carnívora, você vai pra lava ok, eu não preciso de void no momento muscula, ok, deixa eu ver aqui, que, ahm, elementos azuina, que é o aspecto, aspecto, ahm, tier um, que afeta os músculos, ornis, é o aspecto que influencia o desejo do ser, ok Biares, aspecto que muda a natureza de tudo que é o seu oposto Biares, aspecto que corresponde ao elemento d'água Tiro 2, o aspecto que influencia nos órgãos digestivos e o digestivo de humanidade Tiro 1, ok, mano, tem muito aspecto Lixe, estômago, meu deus galera, quanto elemento Dá pra ser muito avançado aqui Tipo, tem tanta coisa, tantos experimentos possíveis Que é, tipo, infinito As opções que você tem pra fazer experimentos são, tipo, infinidade Você tem tantas escolhas, opções de experimentos Você pode coletar vários elementos na natureza Tem tanta planta também que, tipo, vai ser infinito a quantidade Ok, saúde, beleza, saúde Mas, hein, galera, tem tantas plantas aqui Imagina quantos elementos devem ter pra corresponder a tanta planta Infinitos Se bobear Não, infinitos também não, né É exagero, claro, mas Ok, 45% O cristal da vida tá morrendo, galera F Columelo Ok Músculos Ainda tem mais aspectos Beleza Galera Experimentos Ciência, galera Ciência Agora a gente pode fazer ciência Não só ciência Não só ciência Como um monte de coisa Pra ser sincero Ok Não, isso é planta canívora Muito obrigado Eu já usei planta canívora Ok, beleza Volarpédia Eu já coletei todos também Todos os aspectos No caso Ai, afundei Afundei de novo Eu peguei a planta canívora De novo Muito obrigado Ok Galera Eu tô muito empolgado Com esses experimentos Ok O último aspecto E a última coisa Que o lagarto Usou Beleza Vou ir na lava Ok Próximo lagarto Você aqui Vai Vejamos Ok Músculo Beleza Ok Mas Bom galera Então Eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Na descrição Deixe seu like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos Amigos Colegas Todo mundo Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E do nosso Se você ainda não se inscreveu Nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não esquece mesmo Aviso para os novos vídeos Basta você clicar no sininho Testo ao lado Botão inscrito Na página principal do canal Assim o Sibiral Aviso quando sairem Para os vídeos novos E foi isso Fui Tchau